Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para o teu crescimento, para a tua caminhada. A gente peça uma oportunidade, se inscreve no canal, tá aqui, ó, um inscreva-se aqui, ó, esse cliquezinho vermelhinho aqui, ó, clica aqui, você já se inscreve e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. É muito importante para o nosso trabalho. Te agradeço muito pela confiança. E para você que acabou de chegar e que já é da família Devaneios, eu vou dar agora aqueles 5 segundos mágicos para que você clique no like, pois isso mostra que, de alguma forma, esse conteúdo é bom, é importante para você, ou mesmo que não for, clica no dislike, eu fico sabendo, pelo menos. Mas, de qualquer forma, mostra para o YouTube que esse vídeo tem relevância e é isso que é importante a gente mostrar, tá? Então, vou colocar agora um ponto de Umbanda legal, deixa eu escolher aqui, espera lá, vamos ver juntos aqui. Não, ó, ponto de encerramento, é aí, ó. Vamos voltar. Ó, esse, tá bom. Like. Ó, esse, tá bom. Obrigado. É extremamente importante. Reforço isso. Pois bem, vamos lá. O que que é o ritual de coroação? O que que é a coroação para o meu fundamento? Para o meu fundamento do primado. Do Brasil. O ritual que eu passei com a minha, que eu fiz com a minha avó em 2006. No que que consiste a coroa? Antes de a gente entrar nesse assunto, é importante falar que existem diversos rituais, de diversos fundamentos de Umbanda, chamado coroa. Ótimo, perfeito, maravilhoso, tá? Eu respeito todos, caso aconteça comigo, e provavelmente acontecerá, de eu passar por um ritual de coroa em outro fundamento de Umbanda, perfeito também. Mas o fundamento que eu vou, que eu vou explicar um pouquinho, sem passar fundamento, mistério, enfim, é o ritual de coroa, que eu passei por ele em 2006. E que é um ritual trazido originalmente por Pai Félix Nascentes Pinto, pelo caboclo Arrancatoco, há muito, muito tempo. No que que consiste esse ritual? Vamos lá. Para a gente não confundir, deixa tudo no trilho. Nós temos, quando a gente encarna, né, também dentro dos meus fundamentos, a gente tem um orixá, orixás que nos regem, orixá de frente, orixá de juntó, temos orixá ancestra, que é o orixá primeiro, quando éramos somente uma centelha divina. Então vamos lá, rapidinho. Saímos de Deus, somos uma centelha divina. Quando nós saímos de Deus, um orixá primeiro, primário, nos abraça como filho. Então ele nos irradia e esse orixá ancestre permanecerá sempre o mesmo até o final, até o final das nossas encarnações, enfim, até o nosso retorno ao Pai. Porém, a cada encarnação, nós temos um orixá de frente, orixá de juntó, que fazem um par masculino, feminino, entenda como quiser, orixá não tem sexo, tá? Mas é um orixá amparador e um orixá reparador, que servem, que nos irradiam mais nesta vida, para que nós tenhamos êxito, sucesso, naquilo que nós nos propusemos a fazer quando viemos a encarnar. Então, é importante a gente começar falando que somos filhos de todos os orixás, pois todos os orixás são Deus, somos todos filhos de Deus, então tá ótimo, tá fácil esse conceito, né? Então, tudo é Deus. Orixá não é um ser que foi evoluindo e virou orixá, no meu fundamento não. Orixá, o que é? É uma emanação, é uma faixa vibratória de Deus, tá? Então, Deus tá aqui. Faixa vibratória de Deus da fé, Oxalá. Faixa vibratória de Deus de fartura, conhecimento, Oxóssi. Faixa vibratória de Deus de justiça, Xangô. Faixa vibratória de Deus da lei, Ogum. Deu pra perceber? Então, quando a gente vem, a gente vem com o lixar de frente um disjuntoque, um ampara e um repara, para que a gente tenha êxito naquilo que nós nos propusemos a fazer ao encarnarmos. Para que a gente tenha sucesso e que a gente não passe pela vida sem ter feito nada. Tipo, passe em branco. Legal. O que que isso tem a ver com a coroa? Nada. Não se confunde uma coisa com a outra, tá? O que que é o nosso ritual de coroa? É um ritual, tem todo um ditame, todo um procedimento ritualístico, onde o médium, ele descobrirá, será revelado para ele, qual é a entidade dona da sua coroa. O que que você quer dizer com isso, Renato? A entidade chefe, o guia chefe, o guia que vai atuar, é o guia que está com você mais próximo, te guiando, te protegendo, te dando o caminho, enfim. Então, vou dar o meu exemplo. Tá? Eu sou Renato, eu sou filho de Oxóssi e Emanjá, são meus orixás de frente e Juntó, Oxóssi e frente e Emanjá de Juntó. E a entidade chefe da minha coroa é o senhor caboclo que me acompanha, é o caboclo Sete Encruzilhadas de Oxóssi. Mas, Renato, então tem tudo a ver, porque você é filho de Oxóssi e teu caboclo é de Oxóssi. Não tem nada a ver, não tem vínculo, no meu caso bateu. Mas, por exemplo, e sempre do exemplo da minha avó, a minha avó, que é a minha, meu exemplo de religião, ela era filha de Nanã e Xangô, Nanã e Xangô, e tinha na coroa o caboclo Sete Léguas de Oxóssi. Percebe como não tem vínculo? Legal, dito isso, vamos lá. Renato, qualquer entidade pode ser dona da nossa coroa? Na verdade, não, por quê? Tem linhas que não tem esta função de amparar o seu médium, não é a função daquela entidade. Nossa, cumprido o ponto. Não é a função, então, por exemplo, um baiano, pode ser dona da coroa? Não tem fundamento, porque ele trabalha numa linha auxiliar. Boiadeiro, mesma coisa, por exemplo. Então, Exu, então, Exu é nosso guardião, a função dele é outra, tá? Então, Renato, quem que pode se manifestar na coroa? Muito provavelmente virá um caboclo ou um preto velho. É o que é esperado nessa hora, né? Então, vai chegar um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Xangô, um caboclo de Ogum, um caboclo de Xangô, Caô, pode ser um caboclo de Emanjá, enfim, um caboclo de Inhaçã, da linha que for, da linha que for. Ou um preto velho, mesma coisa, chegou um preto velho de Xangô, ótimo, chegou um preto velho da linha de Iofá, ótimo, linha de Iofá é uma das sete linhas da Umbanda do Caboclo Mirim. Então, chegou, ótimo também, perfeito. O que que pode acontecer na coroa? E por que que ele é tão, o que que é um ritual tão, tão diferente e gostoso de se passar? Não são raras, às vezes, porque muitos de nós, a gente acaba achando, ah, eu trabalhei a vida inteira com o Pena Verde, o Pena Verde é o nome da minha coroa, tranquilo. Então, ele é meu guia-chefe, tá sossegado. Aí você faz a coroa, aparece um caboclo Ventania de Xangô. E ele fala, não, eu sou o dono da coroa. Só que não é porque eu sou o dono da coroa que eu preciso estar trabalhando toda semana incorporado nele. Não, o Pena Verde vai continuar vindo normalmente, não muda a vida. Mas, o dono da coroa sou eu. Então, pode-se revelar uma entidade diferente que nós não conhecíamos até então. Teve alguns casos, né? Então, teve um caso muito interessante de uma médium nossa, que ela trabalhou a vida inteira com uma preta velha. Como eu não lembro os nomes, eu vou supor aqui. Então, a vida inteira trabalhou com a avó Maria, avó Maria, avó Maria, avó Maria. A vida inteira. Legal. Chegou na coroa, chegou um pai Joaquim. Nossa, mas pai Joaquim? É. Ah, mas a avó Maria tá aqui, continua vindo. Normal. É ela que toca, mas o dono da coroa sou eu. Tranquilo. Bacana isso, né? Diferente isso. Já teve caso também, da entidade, falar, olha, a vida inteira eu trabalhei, eu venho, mas eu não sou o dono da coroa. Também já aconteceu isso. Acabou com sete flechas, eu acho que era, se não me engano. Acabou com sete flechas, mas a coroa não é minha, mas eu que trabalho aqui, então tudo bem. E vida que segue. Renato, mas pode isso? Claro que pode. O que não pode para a espiritualidade? Nada. Nós temos que receber isso e agradecer isso. Ah, uma coisa interessante que talvez você esteja assistindo e fale assim, ah, mas a entidade que mais trabalha no terreiro que eu vou é o baiano, é o malandro, não sei, tô chutando, tá? Nossa, o mal do terreiro é o terreiro Zé Baiano e Inhassan, por exemplo. E toda sessão quem comanda é seu Zé Baiano. Perfeito. Vai continuar sendo. Isso não muda. Vai chegar na coroa, vai se manifestar um caboclo com perturbaio e ele fala assim, ó, eu sou o dono da coroa, eu dou todo amparo, eu dou toda a proteção, só que eu tô na retaguarda. Quem atua ali no dia a dia é e continuará sendo o baiano. Quando esse ritual é feito, nós recebemos alguns instrumentos que serão utilizados em momentos apropriados, né? Nós recebemos alguns instrumentos e nós demonstramos que passamos por esse ritual de coroa, pois recebemos uma guia que nós adaptamos o nome de Mokan para esta guia. Mokan, para quem não sabe, é aquela, é uma, não sei se pode chamar de guia, por favor, se eu for alguém aqui do Candomblé puder me ensinar, eu agradeço. Mas é como se fosse uma guia de palha que é utilizado para que o orixá seja guiado quando manifestado no Candomblé. Então isso se chama Mokan, nós adaptamos o nome Mokan para essa guia, que é uma guia de três fios da cor respectiva da entidade que se manifestou. Então com a cor e o símbolo, né, da entidade. Então no meu caso a guia é verde, inteirinha verde, três fios verdes e tem um arco e uma flecha, dois arcos e flechas. Então quem está usando essa guia a gente sabe que já passou por esse ritual, né, então, e aí você vê, depende da cor você já sabe quem que é a entidade dona da coroa desse médium. Enfim, a coroa no meu fundamento, ela é assim, não vai mudar, mesmo que eu passe por outro ritual de coroa, não vai mudar esse que eu já fiz. Então a coroa no primado, que eu fiz e que passarei para os meus filhos, pois é um ritual maravilhoso, é um momento único do médium, único. Você vive uma coisa ali, é transformador passar pelo ritual de coroa, transformador passar por esse ritual. Você vive, respira, sente um bando o tempo todo e nessa hora a quantidade se manifesta, ah, meu amigo, é uma coisa que não tem explicação. Enfim, Renato, morro de medo de errar, vai chegar na hora, eu não vou saber fazer. Primeiro, só vai fazer coroa quem já está um pouco maduro na mediunidade, então, já sabe quem é caboclo, perto velho, exu, já sabe nome, sabe ponto, já tem uma certa compreensão da vida espiritual. E, além de tudo isso, eu digo, você se preparou tanto tempo, que é todo um ritual de preparação para chegar nisso, que quando chega a hora, meu irmão, assim, não dá para errar, não dá, se você é tão, é tão, é tão, é maravilhoso, é maravilhoso. Não dá para falar, só dá para sentir. Dito isso, eram esses os meus comentários para o dia de hoje, espero mesmo que você goste desse vídeo, enfim. Me deixa nos comentários aqui, como é que é o teu ritual de coroa, me deixa saber, ou se você já passou, ou se tem curiosidade de saber como é que é, se vai passar, enfim. Vamos bater um papinho sobre isso, pode ser? Então é isso, meu irmão, minha irmã, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Música